E nosso destaque agora vem de Cuiabá. Em recente artigo, o diretor da empresa de consultoria Neo Agro Consultoria, o Luciano Vacari, destaca as mudanças no perfil da pecuária brasileira. Mudanças nas tecnologias de produção, cuidados sanitários, reprodutivos e na nutrição animal, que segundo o Vacari, são mudanças positivas para quem produz, para quem consome e para quem investe na atividade. O artigo fala também de desafios para a pecuária mundial, segurança alimentar e mudança do clima. As transformações do clima, que a gente tem acompanhado tanto. Segundo ele, esses dois itens andam juntos. Nós vamos conversar com ele pela internet, ao vivo, ele está na capital de Mato Grosso, sobre esse assunto muito importante e atual que nós temos na agenda da pecuária mundial. A entrevista conta com a participação do nosso comentarista, João Pedro Couti Dias, que tem estudado muito sobre as mudanças climáticas. Luciano Vacari, muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista aqui ao Mais Pecuária, do canal do Boi. Por que você diz que esses dois itens, segurança alimentar e mudanças climáticas, andam juntos? Boa tarde, Zaidan, boa tarde, amigos do canal do Boi, boa tarde, João, que saudade de vocês, cara, amigos muito queridos, obrigado pela oportunidade. Zaidan, segurança alimentar e mudança climática precisam andar junto, porque o modelo com que o Brasil se tornou o maior produtor de alimentos do mundo é um modelo que deve seguir de exemplo para os outros grandes países produtores de proteína e de cereais e fibras. A gente investiu muito nos últimos anos em tecnologia, a gente conseguiu reduzir com isso a idade de abate, a gente conseguiu aumentar o peso médio das carcaças e a consequência direta disso é que a gente conseguiu diminuir o uso e ocupação do solo com a agropecuária. Isso é um modelo extremamente sustentável que, por consequência, acaba emitindo menos CO2 e até mesmo sequestrando o CO2. E quando a gente fala de segurança alimentar, é que a gente contribui para a manutenção de chegar, de se fazer chegar comida na mesa no mundo inteiro. A gente precisa ter todo o cuidado com o meio ambiente, com as boas práticas de produção, mas também a gente precisa ter muito cuidado com a sustentabilidade econômica social das propriedades e dos produtores rurais brasileiros. João Pedro, foi um prazer revê-lo, meu amigo Luciano. Luciano, o Zé Bidão acabou de divulgar agora os números da exportação da segunda semana de agosto. Desculpe, nós estamos com mais de 10 mil toneladas dias de carne exportada no Brasil. Essa entrada da China, aqui no canal a gente fala AC e DC, antes da China e depois da China. Você que está há muito tempo no mercado, como é que você vê essa situação? Isso é um fator que está provocando essa revolução na pecuária brasileira? Oi, Júlio, é um prazer te ver e você sempre muito bem atualizado e trouxe um ponto extremamente importante para o cenário da carne bovina brasileira e eu vou dizer mundial. A China revolucionou, ela mudou a forma de comercializar o mundo. A gente sempre dizia há muitos anos que o mercado chinês era gigantesco, que o mercado chinês era o sonho de consumo de todo mundo, mas a gente vê hoje o Brasil exportar quase 80% da sua produção para a China. E a gente já viu isso há alguns anos atrás, você vai lembrar, quando a gente exportava praticamente tudo o que nós produzíamos para a Rússia, pouco tempo depois a gente passou a exportar tudo o que nós produzíamos para a Venezuela e hoje a gente tem a China, juntamente com o Hong Kong, como os grandes compradores de carne do Brasil. Isso é bom? É muito bom, mas seria perfeito se a gente conseguisse diluir um pouco desse volume para outros países, para outros importadores, porque a gente já viu, por exemplo, o que a China fez com o mercado de soja quando ela deixou praticamente de comprar soja dos Estados Unidos por uma questão política e passou a comprar soja de outros lugares pelo mundo, até inclusive do Brasil. Mas é positivo, ela vem dando uma sustentação gigantesca para o mercado de carne. Até pouco tempo atrás a gente exportava 16%, 17% da nossa produção e agora no início do ano a gente já está exportando mais de 20%, 23% de tudo que o Brasil produz. Isso é importante e mostra o tamanho da dependência e da importância que a exportação de carne tem para o Brasil. O Brasil é o maior produtor do mundo, mas o nosso mercado interno, infelizmente, a população não consegue absorver toda essa produção, por isso é importante a gente ter países como a China comprando cada vez mais. Luciano, outra coisa, quando a gente fala na pecuária, a terminação avançou bastante, confinamento, mas a cria no Brasil? A cria não ficou num patamar um pouco mais abaixo, não precisaria ter um esforço maior na cria, porque a gente vê tanto, não sei, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vê hoje os pastos rapados nas regiões de cria, e o gado magro, a vaca vai entrar na reprodução com baixo escória. E você vê também a questão da necessidade de ter uma atenção maior em cima das pastagens, porque não tem maneira mais econômica e mais sustentável do que o pasto. E a gente não vê, a gente vê muito ainda pastagens degradadas, eu creio que o Mato Grosso também deve ser o mesmo problema. Eu vou emendar essa questão do João com uma pergunta, em que estágio o Brasil está hoje para atender a esses dois desafios que você cita no artigo, Luciano? João e Zaidan, são pontos importantes estes, e sem dúvida nenhuma, João, a cria sempre foi a moeda da pecuária, o bezerro é a moeda da pecuária. Se você tem um bezerro valorizado, você tem uma rouba valorizada. O que acontece é que a cria sofreu muito nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos, com falta de renda. A falta de renda que existiu sobre a pecuária de corte, de maneira geral, no Brasil nos últimos 10 anos, foi muito mais sentida na cria. Nós chegamos, há alguns anos atrás, a viver um verdadeiro apagão da cria no Brasil, e isso fez com que os produtores, os criadores, não conseguissem melhorar os índices produtivos, não conseguissem fazer os investimentos necessários. Agora, nos últimos dois anos, principalmente, houve uma valorização importante nesse mercado, que era extremamente necessária, e o que possibilitou que alguns produtores conseguissem fazer os investimentos que deveriam ser feitos. Eu digo alguns porque a gente não pode confundir faturamento com renda. O faturamento da pecuária e o faturamento da cria nos últimos dois anos aumentaram muito. O problema é que o custo de produção também aumentou. E isso não se converteu tanto em melhoria de renda. A gente vê o que aumentou, por exemplo, o custo do milho, o custo do farinão de soja, o custo do sal mineral, o custo do óleo diesel, que são grandes pontos importantes para o custo de produção da pecuária. Mas, a gente vê que aqueles que conseguiram fazer uns investimentos tiveram resultado. Por exemplo, há 25 anos atrás, o Brasil abatia, em média, animais com 14 arrobas e meia, 15 arrobas. E hoje a gente está abatendo animais com 17 arrobas e meia. São três arrobas a mais, graças ao uso da tecnologia. Hoje, mais de 80% dos animais abatidos no Brasil, e aí no Mato Grosso do Sul é mais do que isso, mais de 80% dos animais têm menos de 33 meses. O que é isso? São animais mais jovens e mais pesados, graças ao uso da tecnologia. Graças ao melhoramento genético, há reforma de pastagem para aqueles que conseguiram fazer, as novas formas de suplementação, o semi-confinamento, o confinamento, enfim. Infelizmente, isso não chegou para todos. Infelizmente, muita gente ficou pelo caminho aí nos últimos 10 anos, mas hoje a gente vê, de maneira geral, os produtores conseguindo acessar um pacote tecnológico mínimo para fazer as intervenções que são necessárias nas propriedades. Temos mais um minuto, João Pedro? Rapidinho, só para fechar, a cria está muito na mão do médio e do pequeno criador. Como é que você vê a questão de chegar a essas informações? Você trabalha em consultoria, como é que você chega a essas informações, levar essa tecnologia a esse pecuarista? Esse é um grande desafio, João. É você comunicar, é você levar a informação, você levar assistência técnica, sobretudo para o pequeno produtor. Infelizmente, a gente vê, de maneira geral, no Brasil, as instituições de extensão públicas, no Brasil, praticamente desapareceram. A gente vê uma ou outra boa iniciativa Brasil afora de se levar assistência técnica para o campo, mas é um grande gargalo, porque o pequeno produtor precisa cada vez mais ser assistido, principalmente por políticas públicas, porque hoje ele simplesmente fica num espaço que ele não tem assistência técnica pública e ele não consegue acessar a assistência técnica privada. É uma pena, porque o pequeno produtor é o responsável, é o grande responsável pela pecuária de cortes do Brasil. Luciano Vacari, para nós também foi uma satisfação muito grande ter você mais uma vez conosco aqui. Obrigado, forte abraço, bom trabalho para você aí. Obrigado, Zaidan, é um prazer. Um abraço, João, vamos manter contato. Obrigado. Valeu. João, Luciano sempre com informações importantes, né? Com certeza, o Luciano naquela região dele lá, ele sempre ocupou cargos importantes e ele trabalha pela pecuária. Eu acho que isso é importante na pecuária. Essas informações que ele fala, essas críticas, essas sugestões que ele comenta, é o futuro. O que a gente vê hoje? Aquilo que ele comentou, o pequeno está fora do processo, infelizmente, ele não tem acesso. Nós temos uma tecnologia excepcional na produção de forragem, e não chega isso até o pequeno e o médio. Eles têm dificuldade de insumos, dificuldade de equipamento, uma série de coisas. Isso o setor público teria que olhar com mais cuidado para que esse setor, a cria, tivesse uma atenção especial. Porque produzindo um bezerro bom, o terminador vai ter benefício, o frigorífico vai ter benefício. Todo mundo vai ter um animal melhor, de melhor qualidade e um custo menor. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Bom trabalho. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto